Génesis 3 O mundo hoje, todo o mundo acredita na serpente e não acredita em Deus. A mulher olhou para este fruto e ele era agradável à vista, desejável, tinha sabedoria e ela comeu um pedaço. E desde esse momento temos tido grandes problemas. No final dos tempos, no final do tempo Satanás irá fazer um esforço enorme para tirar Cristo das mentes das pessoas. Ele vai utilizar a sua organização para infiltrar e mudar a forma como as pessoas pensam acerca de Cristo. Vão-lhe dar um sabor mais ou menos cristão, vão dar-lhe nomes cristãos também. Uma das primeiras tentativas neste sentido foi esta senhora, Mary Baker Eddy. Ela fundou um movimento chamado Cientologia, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O livro que ela escreveu foi considerado um dos cinco livros mais influentes na história do mundo. Um dos 75 livros mais influentes. Vamos ver o que é que ela escreveu. Ela diz que o mal não tem realidade. Não existe essa coisa do mal, isso não existe. O homem, reparem, o homem é inerentemente bom. A Bíblia diz por todo lado que o homem não é bom. Eu não sei em que planeta é que ela vivia, mas ela achava que não havia mal. Ela dizia que Jesus, Jesus traz a imortalidade do homem. E portanto, não se pode morrer. Por isso é que ela diz que o homem imortal tem existido desde sempre e para sempre. E significa que nós não fomos criados. De certa forma, somos deuses. Ela diz também que a morte é apenas uma ilusão. Que contradiz a natureza dos seres humanos. Portanto, somos imortais, somos deuses e não podemos morrer. Isto é linguagem divina ou linguagem do inimigo? É linguagem da serpente, seguramente. A alma, ela diz que a alma é o princípio divino do homem. E portanto, somos imortais. Isto é a serpente a falar e a ensinar. Quando ela fala acerca do homem e da mulher, como existentes no divino. Um deus divino masculino e feminino. Isso é a androgenia. Que significa masculino e feminino, de certa forma, misturados. Quem é que na Bíblia, ou quem é que Deus diz que é ao mesmo tempo macho e fêmea? Lucifer é ao mesmo tempo macho e fêmea. E esta ideia apela a muita gente hoje em dia. Mas a Bíblia diz que Deus não é pai, mãe e criança. É pai, filho e Espírito Santo. É pai, filho e Espírito Santo.